Convivência Do silêncio sepulcral ao alarido Eis uma disciplina envolvente Luz bruxulante em calor fátuo No ser conduzindo a própria vida Num calar a ser definido Eis pã a encantar incautos Gotejando melodias aos ecos Miríades sedutoras em arroucos Agitação lenta e mantada Qual vagido a atrair corações Charme lunar ou sol fulgente Arrebatando a alma em estesia Do abismo às estrelas Num átimo Como ocorreu esta viagem Ecoa na mente Aventura Mãos divinais tocam sua fronte Hálito divino Chegando ao ouvido Convidando o homem a cocriar Em decisão Em decisão Esforço e julgamento E o céu orienta seu trabalho A interdependência em amor União de vontades itinerantes Lições de vidas compartilhadas Somente assim O sucesso Cada ente emitindo sua gratidão Ciente de que a harmonia é regra Orquestrada pela batuta do pai Então abra sua voz em Osanas Entoe seu grato mantra A vida Aplauda o esforço alheio Ovacione a beleza ao redor Adentre ao todo divino Recomece Senna e Juniors Em 23 de 11 de 2003 Às 11 horas e 15 minutos Na residência dos genitores Senna e Juniors